Eu não, eu ao contrário. Não, eu nos dois, né? Sim, mas guria deve ser minha sola que gosta de mim. E aí, por quê? Porque eu sou a Raid Bada bonitão. Tô vendo que as gurias dizem, né? Porque uma guria disse pra mim. Minha primeira namorada. Meu Deus, hack! Hack! Maldito hacker! Ah, tem hacker, mano. Não, ah, o time deles é de hack. Como que eles podem voar? Ah, mano. Meu Deus do céu, daí é... Manjaram as putarias, cara. Fazer isso é putaria. Ah, não, morre, caralho. De onde tá vindo esses sons? Cara, de onde tá vindo esses sons de passarinho? Que merda, mano. Que merda. Que merda.